Farmácia Comunitária de Sorocaba está comemorando, uma farmácia comunitária de Sorocaba está comemorando 55 anos. Com esse projeto que nasceu da parceria entre duas universidades da cidade, os moradores têm a oportunidade de receber remédios de graça. É solidariedade. Em poucos minutos, o remédio está na mão. Dona Maria do Carmo sempre vem buscar medicamentos de uso contínuo, para ela e para o filho. Graças à farmácia comunitária que fica no campus dessa universidade de Sorocaba, os dois conseguem continuar com o tratamento, já que recebem os remédios de graça. Se não fosse assim, ela não teria condições de comprar. Aposentada, a gente tinha que ter um comércio e fechamos, né? Agora com a pandemia. Então ficou difícil. Então a gente consegue pegar aqui o medicamento do meu filho, principalmente, que é bem caro. É um medicamento quase 200 reais. Então ajuda bastante. Ajuda muito, muito. A farmácia comunitária nasceu da parceria entre duas universidades da cidade, como uma forma de incentivar os alunos dos cursos de farmácia e medicina a realizarem estágios e, ao mesmo tempo, ajudar a população. Giovanna está prestes a se formar e conta que a experiência está valendo muito a pena. Aqui eles realmente vêm porque eles precisam do medicamento e a gente, quando pode fornecer, a gente fica muito feliz, de fato, porque a gente está vendo a diferença que faz para o paciente, para a vida dele e para a saúde dele. Os remédios são avaliados e separados por categorias. A data de validade é sempre verificada com muita atenção. Fanny é a farmacêutica responsável e conta quais são os remédios mais procurados e como fazer a retirada gratuita. O que a gente tem mais procura são aqueles medicamentos de uso contínuo. Então, para tratamento de pressão alta, de diabetes, de tireoide, asma. Então, esses são os medicamentos mais procurados, independente da época do ano. A pessoa precisa ter uma receita médica dentro da validade que a legislação determina, trazer um documento de identidade do paciente, para a gente fazer um cadastro. E se tiver o medicamento na prateleira, ele já vai levar na hora esse medicamento. Ao todo, a farmácia possui mais de 20 classes diferentes de medicamentos no estoque. Mas mesmo com as prateleiras abastecidas, o estabelecimento sempre precisa de doações. Entre os que ainda são pouco recebidos, estão antibióticos infantis, sprays para tratamentos respiratórios e remédios para pressão alta, diabetes e tireoide. Qualquer pessoa pode doar, mas é preciso seguir algumas orientações. As cartelas de comprimido, mesmo que já tenham sido consumidos vários comprimidos, pode fazer a doação. A gente tem um processo operacional de triagem, com várias checagens, para que o medicamento esteja aqui na prateleira em condições e qualidade para ser dispensado para uma outra pessoa. Os medicamentos de geladeira que nós não recebemos e os líquidos e pomadas precisam estar com o lacre do fabricante. Mesmo com campanhas de arrecadação, boa parte dos medicamentos é doada pelos próprios usuários. E a dona Eliana faz parte dessa lista de doadores. Ela sempre vem aqui para pegar remédios para o marido e chega a economizar 200 reais por caixa. Mas hoje, também foi dia de ajudar a abastecer o estoque. O médico dele, cardiologista, trocou o medicamento e eu estou trazendo para deixar aqui para o que outros utilizem também. Solidariedade dentro dessas caixas. Um gesto que faz a diferença na vida e na saúde de quem mais precisa. É verdade, ajuda muita gente, né? E você também pode ajudar. A farmácia comunitária fica na rua Dr. Semistéfano, número 13, no Jardim Vergueiro. É importante saber aí, de segunda, terça e quinta-feira, o horário de funcionamento é das duas da tarde até as quatro e meia. Às quartas-feiras, o horário é das oito até as onze da manhã. Você pode ir lá, tanto para pegar algum medicamento quanto para doar.